Olá pessoal, estamos aqui com mais uma paciente minha, é uma serpente King Snake ou Cobra Rei, melhor falando e vamos também fazer o mesmo procedimento de vermífago nesse animal, tá? Falando um pouquinho dele, é um animal que a parte de criação se parece muito com a córnea é um animal que ocorre realmente na mesma região dos Estados Unidos, chegando perto do México esse aqui também já é um animal adulto, pelo que o dono falou, ele já tem mais de 5 anos de idade ou seja, não é um animal de grande porte, por isso que também está entre os mais criados no mundo como animal de estimação é uma peculiaridade que eu acho muito bacana, por que chamam essa serpente de Cobra Rei? porque ela é ofiófaga, ofiófagas são serpentes que se alimentam de outras serpentes ela vai estar comendo o que a maioria das serpentes com, vai estar comendo roedores, pequenos mamíferos mas o que ela mais gosta mesmo de estar se alimentando são de outras serpentes por isso que ela ficou com esse nome de Cobra Rei que inclusive, essa espécie, ela tem resistência à toxina das serpentes persoentas que habitam o mesmo bioma que ela as serpentes persoentas que são da área dela, tipo a cascavel, se picarem ela, a toxina não faz nada nela e se a cascavel for menorzinha, ela consegue matar e comer essa cascavel é o famoso termo, né? Cobra engolindo cobra exatamente vamos fazer o procedimento aqui dela agora vamos lá sem beijo, tá? gostoso pronto, essa aqui foi a Kingsnake, a Cobra Rei pra vocês espero que tenham gostado até a próxima pessoal, estejam sempre nos acompanhando estaremos sempre trazendo novidades e todos os animais exóticos, silvestres, contaremos sempre com a participação de Álvaro até a próxima e todos os animais exóticos, silvestres, contaremos sempre com a participação de Álvaro